Agora, antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de divulgar aqui pra vocês o canal do APC Geek. Ele começou aí a fazer vídeo de Ben 10 também. Ele tá no comercial do canal dele, né? Ele também faz vídeo assim desenhando. Vocês gostam, né? De canais, de pessoas que fazem arte, mostram seus desenhos. Eu tenho certeza que esse é o canal certo pra você. Eu vou deixar o link aí na descrição se vocês quiserem dar uma força pra ele, beleza? Outra coisa que o Daniel vai deixar aí na descrição é um e-book de como ganhar dinheiro fácil. Clica logo lá, senão eu destruo sua coordenação motora. E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei pra vocês um novo visual do Fogo 4. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, esse novo visual do Fogo 4 foi feito pela Dina Beck, que é ninguém mais, ninguém menos uma das artistas de storyboard do reboot. Ela escreveu e fez as artes de storyboard de alguns episódios do Ben 10 Reboot. E isso é legal, né? Mas é muita coincidência isso, né? Por causa que no vídeo de ontem, você não viu, clica aí no card. Eu falei, né? Que a Cartoon, ela tá contratando novos artistas de storyboard pra, possivelmente, uma nova série do Ben 10. Aí vai que ela seria recontratada pra isso, né? Por causa que, cara, o traço dela é muito bom. E mesmo que não fosse o traço dela, o traço do desenho em si, né? Por causa que não é obrigatoriamente assim que funciona. Como, por exemplo, Thomas Pertz. Foi ele que foi chamado pra fazer o visual das fusões em Homem-Invest. Mas, no desenho, ele não aparece com o traço do Thomas Pertz. E sim, ele foi adaptado pro traço do Derek, né? O traço de Homem-Invest e tudo mais. Mas o visual que eu fiz foi ele. Então, pra Dina Beck, poderia acontecer a mesma coisa. Tipo, ela fazer o visual dos personagens, dos ares. Mas, vamos supor que realmente seja a nova versão do Ben 10. O visual que ela fez ser adaptado pro novo traço do novo Ben 10, entendeu? Mas não ia deixar de ser bom, né, galera? E se fosse o traço dele, ia ser melhor ainda. Por causa que eu vou mostrar aqui algumas ascas de Ben 10 que ela postou aí no Thumbur. Pra vocês verem como ela desenha bem. Vou mostrar aí a encatriz, aí o diamante também tem. E eu gostaria de dar destaque aqui pra o Ben e a Gwen que ela fez. Que, mano, olha esse Ben aqui. Pode ter certeza que se fosse o Ben nesse visual aqui, geral ia gostar mais do que o visual oficial dele do Reboot. É um combinado, né, galera? Tipo, eu sei, né, que ele tá com o narizinho bem pequenininho. Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho mais. Não sei, né, que vai de cada um. Mas ele tá com o orelhão também. Parece Dragon Ball Z, tá ligado? Os personagens lá tinham também o orelhão. Mas não tem problema. Eu gostei bastante mesmo desse visual aí. E também temos a Gwen, que ela tá de Lucky Girl aí. Você vê que, diferente do Ben, ela não tá com o aspecto do Reboot. Tipo, ela não tá pequenininha. Ela tá mais crescida e tudo mais. É como se fosse uma Gwen pro nova versão do Ben 10 mesmo, né? Tipo, ela sendo anodita. Tá ali só que com a roupa da Lucky Girl eu vejo assim dessa forma. Então eu gostei bastante aí das artes dela. Mas vamos analisar aqui do principal, que é o Fogo Fato. Cara, esse Fogo Fato eu gostei, sim, desse visual. Ele tá bem diferente, né? Eu sei que muita gente não gosta quando o personagem muda muito. Isso é que é o que eu digo, né? E assim, ela foi postada, essa foi postada em 2017. Ou seja, foi bem recente, assim, com a estreia do Reboot. Imagina se o Fogo Fato tivesse retornado com essa aparência. Como eu disse, muita gente ia acreditar principalmente porque é o Reboot. Aí tá muito diferente do visual original. Mas assim, na minha opinião, ficou bem legal. Porque vamos analisar aqui direitinho. Ó, gente sabe, né? O Fogo Fato é o quê? Planta e fogo. Só que nesse aí tá o quê? Ele tá parecendo com um sapo. Aí você pergunta, acho que por que um sapo? Bom, ó, ele sendo um sapo, a gente poderia atribuir a ele. Ele também teria poder subir aquáticos. Só que os incursianos não têm isso, né? Que é irônico, porque sapo, né? O sapo é um fibro, tanto na terra quanto na água. E os incursianos, eles precisam de respirador pra ficar na água, né? A gente vê isso pelo bufrague. Mas no caso do Fogo Fato, eu acredito que sim, eles iriam colocar isso dele ter podido subir aquáticos. Por causa que tudo combina, entendeu? Tudo combina com o que o Fogo Fato é baseado. Se vocês não sabem, o Fogo Fato é um fenômeno que acontece sem pântanos, né? Que é o fogo azul e tudo mais. E os sapos ficam no pântano, entendeu? Então tudo combina. O pântano, o sapo e o Fogo Fato. Tudo misturado em um alienígena só. E é tanto que na pré-produção do Fogo Fato, ele também tem uma aparência mais pantanosa, vamos dizer assim. Ele pode até ter sido baseado naquele mesmo personagem que o Ligun, que é esse alienígena aqui feito pelo Thomas Persson, foi baseado. Ele foi baseado no Lagun, que é um monstro aquático também, de um filme bem antigo. Então sendo baseado nisso, eu acredito que teria sim poder subir aquáticos. A gente veria o Fogo Fato em cenas debaixo d'água, isso é bem legal. A gente nota também que ele tem abertura assim no peito, né? Provavelmente ele dispararia fogo a partir daí, seria com um pólos adicional pra ele. Mas vamos voltar ao Fogo Fato da Adina. Bom, além dos poderes subaquáticos, dos poderes das plantas, da regeneração, ele teria o fogo, mas a gente vê que ele tem aí no corpo dele o fogo azul. Isso é muito legal porque combina, né? O que eu falei, o fenômeno Fogo Fato é um fogo azul que se manifesta ali no pântano. Então, cara, seria um alienígena com o controle do fogo azul. Porque eu acredito que não seria esse tipo, só um fogo normal, sendo aqua azul. Não, acho que não, acho que seria fogo azul, tipo o Dab, a Azula mesmo. Cara, ia ser muito da hora. Mas seria mais da hora ainda, por causa que a gente vê que na cabeça dele tem um fogo normal, né? O fogo amarelo, laranja, enfim, que a gente conhece, né? Então ele teria o controle dos dois fogos, do normal e do fogo azul. Ele foi muito bustado nesse visual. Então vamos fazer aqui um What If, um E Se. E se o Fogo Fato fosse assim desde o começo? Assim, não exatamente com essa parede, mas parecido, né? Algumas coisas semelhantes. Como o André, a gente tem nesse aspecto aí de ser um sapo. Ó, primeiramente, ia ser engraçado por causa que o Fogo Fato não é só substituir o chama e o espaço para baixo. Ter a função dos dois, mas também teria a função do aquático, né? Chama e aquático não é a melhor combinação. E, segundamente, que sendo um sapo, eu acredito que ele poderia ter uma rivalidade com os incursionantes. Por quê? Por causa que a gente sabe, a gente viu lá no episódio X igual a B mais 2, que os incursionantes, eles são derrotados facilmente pelo odor dos metanozianos. Então, criaria uma rixa entre as espécies, entendeu? Por causa que os incursionantes, eles iam se achar inferiores, por serem derrotados facilmente pelos metanozianos. Ainda mais aqui, que eles também são sapos, entendeu? Ia ter uma rixa de sapo contra sapo. Só que, no caso, ia ser um sapo mais normal. E o outro ia ser um sapo com poder de fogo, fogo azul e planta. A gente já nota a grande diferença entre os dois, né? Então, daí, pra criar uma história em cima disso, ia ser muito legal. Bom, nós vamos imaginar agora como seria se esse visual do fogo fato for para o novo Ben 10. Para o Omnivest 2. Como é que vai funcionar, se for assim? Bom, ele seria mais uma outra forma do fogo fato, né? Porque o fogo fato é o bicho que tá cheio de forma. Ele tem a forma original que a gente conheceu lá em Força Alienígena, na Supremacia. Aí, tem o fogo fato desabrochado, que ia acontecer a partir de Omnivest. Aí, esse seria mais um desabrochamento. Que, no caso desse, ia boostar ainda mais, porque ele ia ganhar poderes aquáticos também do fogo azul. Isso é meio como se fosse uma forma intermediária, entendeu? Entre o fogo fato e o fogo fato supremo. Caso que ele tá aí aprendendo, aliás, a utilizar o fogo azul, vai bater bastante sentido, né? Porque é isso mesmo. Ele é uma planta, então ele tem que tá se desabrochando. Tem que tá conseguindo uma nova forma. E lembrando aqui que esse fogo fato foi adaptado para o Amino. Caso queira saber como é a versão dele lá, veja o link da descrição. Tá aqui, acho que pode existir alguém que diga, não, mas poderia ser uma subespécie. Eu não acho tão legal essa opção. Eu prefiro que ele seja realmente uma nova forma, um novo desabrochamento do metanoziano. Mas, comenta aí, o que você prefere? Que seja uma subespécie metanoziana ou seja realmente uma forma desabrochada? Comenta aí e também comenta, né? Qual dos três visuais aí do fogo fato que com esse, né? Mesmo que não seja o visual canônico, né? Tipo, a Dina, ela fala um negócio errôneo aí, que ela diz que não era oficial. Mas, na verdade, é oficial, sim, por causa que ela fez parte aí de Ben 10. No caso do reboot, igual o Thomas Pesce. Os áreos deles são oficiais porque ele trabalhou, né? No clássico, no caso, só que não são canônicos, entendeu? Então, no caso desse fogo fato, também é um visual não canônico, mas é oficial. Então, qual dos três visuais? O D.W.A.F., o D.O.M.I.V.S. ou esse aí da Dina? Comenta aí qual que você gostou mais. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!